Amores, vamos usar essa garrafa aqui de 850 gramas, tá? Pra fazer mais vasos facinhos pra plantinhas pequenas, né gente? Como suculentas. Cuidado não cortar a garrafa nessa hora, tira aqui essa parte, tá? Com cuidado. Vou tirar e volto aqui com ela, tiradinha pra você. Pronto, gente, já tirei. Olha só como ela tem a forma dela bonita, né? Que mais fino e mais grosso. Então vamos marcar ela pra vir fazendo aí uma xícara pra plantar, uma caneca. Nós vamos tirar daqui, eu não quero uma caneca muito pequena. Ó. Vamos tirar assim e assim, tá gente? Vai com calma pra não furar a garrafa no canto errado e acabar desperdiçando, tá? Você vai até o outro lado lá. Eu acho melhor com estilete, tá gente? Vai com cuidado pra não cortar ela. Estilete é um pouco de jeito, gente. A gente consegue trabalhar com ele com muito cuidado. Olha só. A gente corta aqui, tá? Você tira desse jeito. Aqui eu vou tentar ver, gente, se dá pra fazer ela do jeito que eu estou pensando. Se não der, nós vamos tirar toda aquela parte ali, tá? Deixa eu só fazer aqui um teste primeiro aqui. Agora eu vou tirar aqui assim, ó. Tirar com a maior tesourinha. Você tem que ir tirando com cuidado pra não perder a garrafa. A tampa, gente, nós guardamos pra fazer outra casinata. Eu tenho um saco de tampa ali pra usar. Olha só. Olha só, gente. Eu tô aqui tirando o máximo dessa partezinha aqui. Pra ficar bem fininha. E só dá certo, gente, com esse tipo de garrafa aqui, tá? Tô deixando só um anelzinho. Fininho. Eu quero que encaixe nessa volta aqui, tá? Ó, tirei esse pedaço aí todinho. Vou ajeitar aqui também. Vamos ajeitar a boca, né, gente? Porque não ficou bem certinha. Nossa caneca. Se não der certo do jeito que eu tô fazendo, nós vamos apregar igual, gente. Eu faço aí, geralmente, tem no canal como fazer caneca com garrafas de leite, de cloro, ó. Vou ver aqui se cabe já. Quanto mais fino, melhor, tá, gente? Melhor pra colocar. E tem que ser esse tipo de garrafa. Do menor para o maior. Porque se for aquelas que aqui é largo, e em cima é fino ou igual, não vai dar certo. Eu acho que ainda precisa cortar mais, ó. Mas já deu aqui, ó, a minha caneca. Se eu baixasse mais um pouquinho aqui, a alça ia ficar maior, ó. Mas aqui já deu uma canequinha pra gente plantar sem cola. Tá, ó. Olha só. Nossa caneca pra plantar a nossa suculenta, gente. Essa parte aqui a gente guarda. E essa aqui dá pra fazer, gente, é borboletinhas ou mini vasos, tá? Não joga fora. Faz uma borboletinha que você pode já estar indo colocar no vaso, na xícara, né, gente? Acho que eu vou cortar e trago mostrando pra vocês. Marquei. Agora eu vou cortar, tá, gente? Usei molde. Olha só, gente. Eu já cortei, já limpei, fiz dois furos aqui, ó. Você pode só guardar essa braçadeira, essa borboleta. Não é obrigado você colocar aqui no potinho, tá? Mas eu vou colocar aqui no meu vasinho aqui, no pote, tá? Mas você pode, não, Di, eu não gostei com a borboleta. Então, você não coloca aqui no vaso, tá? Eu tenho várias, de várias embalagens, é, diferente, tem no canal. Como fazer borboletinhas usando garrafa. O passo a passo, gente, completo, tem aqui no canal, porque eu ensino a fazer, tá? Então, se você quer aprender a fazer essas borboletinhas, você vai dar uma olhada aí, pesquisar aí no canal, que tem com vários tipos de embalagens diferentes, tá? Você pode simplesmente fazer só as borboletas pra vir colocando em outro tipo de vaso. E essas braçadeiras você encontra nas casas de artesanato, em depósito de construções, ou e tal, nas lojas de importar, daquelas que diz que é R$ 2,99, tá, gente? Aí, depois que você prendeu aqui, ó, a gente vai fazer o furo aqui pra, é... né, sair a água, pra drenagem. Olha só. A nossa caneca aí pra plantar a nossa suculenta, gente. Ficou um charme, não é? E olha só, meus amores, como foi que ficou aí a nossa caneca. Quem diria, né, gente, que uma garrafa, né, simples garrafa, viraria uma caneca e uma borboleta, gente. E no final, viraria um vazio aí pra plantas, tá, gente? Não deixe de plantar, porque é muito importante, gente, ter uma plantinha em casa, tá, meus amores? É muito importante. Eu vou até mostrar pra vocês umas que eu comprei agora recente. Olha só, gente, que fofo. Olha aí o nome dela. Eu comprei agora. Ainda vou mudar elas pra vazinhos feitos por mim. É fitônia o nome dessa. Eu comprei essas aqui, gente, lá no Carrefour. Essa aqui foi R$ 7,50. Você pode ter uma planta dessa, gente, dentro de casa. É ótimo pra você estar cultivando, tá? E comprei também, gente, umas mudinhas de suculentas. Olha só, gente, os meus amores. Gente, são mudinhas. Essas mudinhas lá no Carrefour foi R$ 2,80, tá, gente? Eu amei. Ainda vou fazer a troca quando elas estiverem mais fortes, né, pra vazinhos, canequinhas, como aquele ali que eu fiz, gente. Não deixem, gente, de ter em casa. Você pode cultivar elas dentro de casa, gente. Regar com amor um pouquinho de água num lugar bem gostoso aí do seu ambiente, tá? E é isso aí, meus amores. É conselho pra ter plantinhas, tá, meus amores? Beijos. Tchau, tchau. Comenta. Deixa like. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente. Acho que eu já disse isso, mas tô dizendo de novo, né, gente? Benção nunca é demais, tá? Tchau. 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 Obrigado.